A gangue tá presente, adivinha quem chegou no baile, é a gangue, pô Se falar que ama eu tô mentindo, menina eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O tchua, tchua, vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode, 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 pode na minha cama Joga essa avita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 pode na minha cama Joga essa vida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer triptease na minha cama Joga essa vida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amor eu tô mentindo menina Eu sou artista focada e capacitada Em tacar forte nas ouvidas eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio A Tio Vi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz triptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz triptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama